Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um Tomahawk. Sabe qual é a origem do nome? Os índios norte-americanos usavam uma machadinha para fazer várias coisas que era o nome Tomahawk. E também, para quem já assistiu os Flintstones, lembra do Fred? Do Duvain? Quem é o Fred? Duvain! Dilma! Bom, no desenho tinha o Tomahawk, certo? E essa carne, eu vou fazer agora uma parrilha para vocês. É uma carne marmorizada, que é na parte dianteira do boi e do lombo. Normalmente são tiradas quatro peças. E a diferença do Prime Rib é a altura do osso, que é mais ou menos 20 a 30 centímetros. Olha aqui, ó. Perciosa. Então vamos aqui, ó. Temperato com sal. Temos a parrilha quente. Vem cá. E ela vai entrar aqui, ó. Tem o Tomahawk aqui. Puxa para cá. Olha aqui, olha aqui, o Tomahawk. Ficou dois minutos e meio, ó. Se liga. Olha aqui. Aqui eu tenho uma manteiga com ervas, ó. Dá uma pincelada. Maravilha. É muito preto. Está aqui. É muito preto. Ó. Seguinte. Dá aqui. Vai ficar mais dois minutos e meio daquele lado ali. Depois eu vou finalizar. Se liga, ó. Ó. Com o Tomahawk, vamos finalizar ele. Vem aqui. Ó. Ficou dois minutos e meio daquele lado. Aqui, ó. O gosto maravilhoso. Tem ali a minha panela um minuto. Vai ali na carne. A manteiga de ervas, certo. E aqui eu vou fazer assim, ó. Por aqui. Ó o pompe dela. Ó. Vermelho. Delicioso. Carne saborosíssima. Pegou o jeito dela, como é que faz? Se eu não conseguir fazer aí na sua casa, você pode vir aqui no solto. Tá bom? O que eu faço pra você? Aqui. 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 Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Finalizar com a minha manteiga de ervas, ó. Ó. É isso aí, ó. Nosso Tomahawk, o Barney, a Vilma e o Fred aprovaram. Ei, Fred, Vilma! Vamos ver aqui no São Grosso.